Música Boa noite pra você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Carnaval é garantia de festa em todo o Brasil. E aqui em Brasília não é diferente. São milhares de foliões reunidos na capital federal. Mas além da diversão, é preciso ficar atento à hidratação e à alimentação. A reportagem da Márcia Fernandes traz algumas dicas de como você pode cuidar da sua saúde durante o Carnaval. Vamos acompanhar. Tem gente que começou na sexta e só vai parar na quarta-feira de cinzas. Música Para dar conta dessa maratona não tem jeito. Tem que beber água e comer bem. Mas no meio de tanta festa dá uma preguiça de encarar a cozinha. E aí muitas vezes a opção é escolher uma barraquinha ou restaurante. Mas é preciso ter cuidado para não comer nada contaminado e a festa terminar antes da hora. A gente sempre observa, vê a limpeza, o cuidado, a limpeza do ambiente, dos talheres. E a gente observa assim, antes de me servir eu vou, dou uma circulada. É super importante ter esse cuidado com a higiene dos alimentos, né? Afinal de contas a gente traz a família e que é sempre o melhor. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos. A maioria delas são infecções causadas por bactérias, vírus e parasitas. No Brasil, são registrados por ano uma média de 700 surtos de doenças transmitidas por alimentos contaminados. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre. Casos mais graves podem resultar em desidratação e até morte. As dicas são velhas conhecidas. Fique de olho na higiene do local e nas condições de conservação. Alimentos cozidos precisam estar aquecidos ou refrigerados. Tudo deve ser armazenado em recipientes tampados e separados para prevenir a contaminação cruzada. O seu Flávio toma cuidado na hora de preparar o cachorro quente. Não quer ver cliente nenhum passando mal. Botar a luva, usar o chapéu, tudo para não cair cabelo nem nada. Tudo tampadinho, tudo organizado. Também não se esqueça de checar se a água está lacrada e limpar a latinha. Latinha, sempre procurar limpar, pelo menos traz uma aguinha de casa para higienizar a latinha. Exatamente, a água, a comida, dependendo do que for também para ver se está bem embaladinho. Rainel trouxe a pequena Helena, de dois aninhos, para aproveitar a festa. E para não correr risco, trouxe na bolsa biscoito e água. A gente procura trazer de casa, principalmente para ela que é menorzinha. Mas sempre que a gente vai comer um pouquinho na rua, a gente dá uma olhadinha, fica sempre atento para não estar comendo qualquer coisa e não vir a passar mal. Está na folia e viu alguma irregularidade? Comunique a vigilância sanitária do seu estado. Com cuidado, dá para curtir bastante. Com alegria e sem riscos à saúde. Outra preocupação é quanto ao assédio. Você sabe qual a diferença entre paquera e assédio? Então vamos saber na reportagem de Luana Carla. Pãozinha boba para cá, beijo roubado para lá. Se não é consentido, não é legal. Desde setembro do ano passado, esse tipo de prática é considerado crime. A lei de importunação sexual estreou também na maior festa de rua deste ano. E tem bloco cativo. Não é não, né? A gente vive muito vulnerável como mulher. Mas eu acho que é uma conquista muito grande que a gente tem que comemorar. Infelizmente, a gente sofre esse tipo de importunação em todos os lugares. Acho que é importante para conscientizar as pessoas que as suas ações têm consequências, né? A pessoa não pode se aproveitar, de repente, de um momento de vulnerabilidade do outro para conseguir o que quer sem permissão, sem consentimento. Depois do não, tudo é assédio. Música, fantasia e muita animação. Ingredientes que combinam com o carnaval. O que não combina com a festa é a violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. E esses casos costumam aumentar cerca de 20% nessa época do ano. Com a lei de importunação sexual, quem se atrever a praticar ato lipidinoso contra a vontade de outra pessoa, achando que isso faz parte da festa, está sujeito a uma pena que pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Os homens que acham que pode se aproveitar de uma mulher, porque, ah, mas ela estava de sortinho, ela estava de sutiã, ela estava de top, ela estava de crópede, ela estava de sainha, ela estava parecendo, ela se ensinou. Não importa, vai ter uma linha, que é a lei, que vai dizer que você, homem, é um importunador. E isso tem uma sanção. Mariana é embaixadora da campanha Não é Não, no Distrito Federal. Ela mesma já sofreu assédio e acha importante que eles entendam que quando a mulher diz não, é porque é não mesmo. Muita gente confunde a paquera com assédio. A ideia não é que o mundo fique chato, que a gente não possa se paquerar, mas que os homens entendam o limite deles. Se você deu uma investida e a mulher falou não, para aí, entendeu? Na festa, quem sofrer qualquer ato de importunação sexual, pode chamar a polícia militar. Pode se dirigir a um policial, ele já está devidamente treinado, para que possa ali, de imediato, promover e garantir esse seu direito de brincar o carnaval, ou de fazer turismo nesse período de feriado, com muita tranquilidade, sem ser importunada. As mulheres têm, sim, que denunciar, tirar um pouco esse medo e denunciar, porque nós somos as maiores vítimas. Abuso, assim, muita gente não denuncia, então eu acho que é importante ninguém ficar quieto, não aceitar isso e realmente denunciar para acontecer cada vez menos. Então, fique as dicas, aproveite o carnaval e, claro, fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto